O meu velho pai Olha eu aqui de novo Abraçando o meu povo Dessa vez estou indo embora Dessa vez não tenho medo Nem mistério, nem segredo Dessa vez é pra valer E essa dor no coração E eu aqui nessa estação Esperando o trem chegar Eu vou seguir minha jornada Eu já botei meu pé na estrada E deixo a vida me levar Ei, companheiro Tantas coisas vou deixar Mando num papel escrito Com dizeres bem bonito Quando a saudade apertar Tantas coisas pra dizer Tanta vida pra viver E a gente joga fora Essa estrada é tão comprida Eu vou vivendo a minha vida E nada mais me apavora Dos amores que deixei E de tudo que passei Isso eu bem quero lembrar Já busquei Já busquei a minha sorte Vou pro sul ou vou pro norte Se Deus quiser eu chego lá Ei, companheiro Tantas coisas vou deixar Mando num papel escrito Com dizeres bem bonito Quando a saudade apertar Quando a saudade apertar Você vai ver